Pra você que toca grupo, pagode, samba, rock, forró, axé, funk, o que for, tá precisando de instrumentos musicais? Estava, porque a partir de agora a HHz tem tudo que você precisa, eu tô mentindo? Tudo mesmo, firma por gentileza, nós temos encordoamentos, o pessoal estoura a corda virada, você sabe né? Temos encordoamentos, cabos de sinal, toda a parte de fone pra quem tá começando a carreira de DJ e também CDJ, olha que bacana. Pessoal que é DJ, casa noturna, precisou de equipamento, instrumento, encontra aqui na HHz. Uma deficiência muito grande, principalmente de igrejas. Exatamente, ou até casas de shows. Queimou o falante, queimou o seu drive, aqui na HHz você pode consertar, nós fazemos a reforma da sua caixa. Reforma de equipamentos é com HHz, tem o site hHz.com.br. Agora eu quero falar de uma coisa muito importante, pessoal que precisa pra casa noturna, pra casa de show, Aquela fumacinha é isso aqui, não é? Tem. Pelo que eu tô vendo? Esses são os líquidos de fumaça, firma por gentileza, tem ele com aroma de maçã, tutti-frutti e aí vai. Imagina a sua casa de show com aroma de tutti-frutti. Muito bom, né? E tem mais, as guitarras estão aqui, olha, são vários modelos de guitarras, violões, cavaquinhos, pessoal que toca na noite precisa de instrumentos musicais, tem bateria também. Tem bateria, se tiver alguma preferência de marca ou modelo, nós encomendamos, sem problema nenhum. Na hora, a HHz trabalha também com equipamentos pra casa noturna, vamos falar também da iluminação, pode ser? Pode, já já ele vai insertar pra você a imagem, temos as máquinas de fumaça, laser, todos os equipamentos agora de última geração com LED, tá? Tudo com LED. Tem locação de equipamento também, pessoal que quiser fazer festa? Ó, você que tá afim aí de alugar o teu equipamento de som ou de luz, temos kits a partir de 140 reais. Kits a partir de 140 reais, nesse kit 140 vai o quê? Ó, o kit, por exemplo, de iluminação vai a máquina de fumaça, o laser, um LED, o que você escolher, vou te mostrar na hora, e mais um efeito especial que você que decide também na hora. Venda de instrumentos musicais é aqui também? Também. Violão, cavaquinho, tudo isso nós já falamos aqui pra você seis vezes sem juros. Cartões, Visa e Master. Cartão Visa e Master, seis vezes sem juros, o endereço, senador Vergueiro, número? 540. Telefone? 3412-5365. Ou você pode acessar hhertz.com.br. Quer ver esse comercial de novo? Espaço nobre tv.com.br.